E o programa Desenrola Brasil, lançado pelo governo federal, vai beneficiar pessoas que ganham até dois salários mínimos por mês e possuam dívidas inferiores a R$ 5 mil. Mas o principal é cuidar para evitar novas dívidas que comprometam a vida financeira. Falta de planejamento financeiro e não contenção de gastos são os principais motivos que levam os brasileiros a se endividarem. A primeira causa é a falta de educação financeira. As pessoas não têm o planejamento do seu orçamento familiar. Por não ter esse planejamento, a maioria das famílias acaba gastando mais do que ganha. Isso aí leva fatalmente a um endividamento. Então é importante que as pessoas organizem as suas dívidas, organizem os seus gastos, Lembrando sempre de tentar, na medida do possível, que com dívidas não comprometa mais do que 40%, no máximo 50% do seu orçamento. Dados da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, divulgados em maio deste ano pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, apontam que a parcela de famílias com dívidas em atraso chegou a 78,3% naquele mês. Já o número de inadimplentes chegou a 29,1% no período. E o principal vilão é o cartão de crédito. O cartão de crédito é um mecanismo muito difícil, porque o consumidor acaba fazendo a compra agora, não paga. Ele vai pagar no mês seguinte, tem certos vencimentos que garantam o consumidor para pagar daqui a 30, 40 dias. Ele não se planejou para esse pagamento integral, o que ele faz? Acaba pagando o valor mínimo, menos do que o valor integral. E sobre o que ele deixou de pagar, vão incidir juros altos. Então a bola de neve está formada. Nesse caso, uma boa dica é planejar a longo prazo os gastos com o cartão. Primeiro é fazer o pagamento integral da fatura, isso é que é o ideal. Agora, se ele vai parcelar a sua fatura, ele tem que saber que durante determinado tempo, ele vai ter um comprometimento de renda destinado àquele cartão de crédito. E poucas pessoas fazem isso. Para Marcelo, a organização financeira passa por três perguntas simples. A primeira é, tenho dinheiro? Na hora de que for comprar um produto, um serviço, perguntar, você tem dinheiro? Se você não tiver, nem passa para a segunda pergunta. A segunda pergunta é, preciso desse produto, desse serviço? Se você falar que não, também desista. E a terceira pergunta é, se tem que ser agora, se eu posso comprar mais para frente. Para quem está no vermelho, algumas dicas simples e mudança de comportamento podem te ajudar a sair do endividamento. Bom, a primeira pergunta é que o consumidor descubra, de fato, se ele está endividado. Lembrando de sempre pagar primeiro aquelas dívidas com juros mais altos. Porque se você deixar para pagar depois, cada mês os juros vão sendo mais altos ainda. Um exemplo é o cartão de crédito. Cuidado também para não deixar de pagar as suas dívidas com água e luz. Porque se você não pagar, são dívidas que vão gerar o corte no fornecimento de energia e de água.